Bom, 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 aqui tem mais de 120 anos. Olha isso. Incrível, né? Essa aqui é a uva... Não vou estar sabendo não, mas o que importa é a idade. Aqui a gente está na área dos tanques dos vinhos, olha isso. Dentro de cada tanque desse tem um tipo de vinho. E aí o tempo que eles ficam aqui não tem nada certo, não tem uma receita. Aqui é o Cabernet Sauvignon. O tempo que eles ficam aqui depende do quanto cada vinho vai evoluir. Então ele falou que de tempos em tempos, assim, bem frequentemente, eles abrem o tanque, provam para ver se está na hora de ir para a barrica ou não. Se não tiver na hora de ir para a barrica, não vai. Continua aqui nos tanques. Agora a gente está no lugar das barricas de vinho. Lembra dos tanques no último stories que eu falei? Era a última etapa antes das barricas. Quando os vinhos estão no ponto certo, vem para as barricas que aí o próximo passo é só engarrafar, né? É só botar na garrafa. Olha que máximo esse cenário. Quase que de filme, olha isso. Olha quantas. A gente está aqui no andar de cima, tá? São várias camadas deles lá para baixo. Então quando o vinho está pronto no estágio do tanque, que é aquele último, vem para a barrica e como fica no ponto na barrica, vai para a garrafa e da garrafa vai para a nossa casa e da nossa casa vem para cá. Olha para onde a gente está indo, Sérgio. O que está acontecendo aí embaixo? Gente, pelo amor de Deus, não tem um conteúdo que eu faça que não apareça. Parece que a gente está viajando junto. Parece, mas não é sem querer. Veja, agora silêncio. Nunca está autorizado. Nunca depois disso aqui ele vai ter demissão. Ele está traumatizado já. Ele não vem mais. Olha, luz de castelo. O que temos aqui, Lucas? Esta é, digamos, a parte debaixo das bodegas, onde conservamos os vinhos. E agora eu vou mostrar uma cava histórica que temos aqui dentro de muitos anos. E é onde conservamos os vinhos até 1980. Aqui? Chegamos no topo, no auge da cadeia vinicular, que é esse terraço aqui. Daqui a gente consegue ver praticamente toda a vinícola, que é secular, como a gente falou para vocês. E eu acho que eu tenho alergia a vinho, acabei de descobrir. Porém, alergia que luz, que eu vou continuar bebendo. Olha isso aqui, presta atenção. Sério. Sério. Espera。 Eu acho que vocês já repararam no tom do tinto vinho, que é vermelho e não é tinta. se fosse tinta não seria roxa porque roxa é o vermelho do tinto vinho que não faz sentido porque não é a cor de uma tinta o roxo e aí e aí e aí e aí eu sou eu sozinha gente rapidinho tô sozinha aqui eu e vocês no banheiro da vinícola olha que coisa chique o banheiro é a marcenaria que eu pedi pra minha casa lá na obra aqui ó cimento queimado olha isso aqui essa marcenaria é rapidinho tô aqui só eu sozinha gente rapidinho tô sozinha aqui eu e vocês no banheiro da vinícola olha que coisa chique o banheiro é a marcenaria que eu pedi pra minha casa lá na obra aqui ó cimento queimado olha isso aqui essa marcenaria esse frejó frejá lantejó sapadeira aqui com aqui ó ó ó preto ó que coisa linda essa pia aqui deve ser um mármore ou granito assim primeira linha esse é o banheiro esse dos vinícolos o o o o o o o o o Mais uma para a conta. Ai, que emoção. Ai, tava filmando. Temos. Fala aí, qual fundo, qual vista, qual cenário vocês preferem ver no view? Aqui, pra cá, lá pra cima. O que é mais bonito aí no vídeo pra vocês? Eu acho que essa perspectiva aqui tá linda, ó. A gente encontrar algum lugarzinho mais lá pra baixo com esse fundo aqui, temos muito. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Someday they come with me. E aí, vocês viram? Viram o vivo? Meu primeiro vivo na vida, na história da minha vida, na Casa TV. Espero que o primeiro de muitos. Eu adorei. Foi muito divertido pra mim, foi muito leve. É muito bom voltar a falar de esporte, assim, nesses momentos pontuais. Uma Copa Sub-20, depois uma Copa Feminina. Depois o que mais a gente inventar por aí. Mas que seja de vez em quando, que seja de maneira completa e totalmente mergulhada. E essa cobertura 360, óbvio, muito focada em esporte. Mas falando também da cidade, do que rola aqui em volta, desse ecossistema todo que uma Copa sempre mobiliza. E foi exatamente tudo isso que a gente fez agora. Agora, adorei. Adorei demais. Tava morrendo de saudade de falar sobre isso. E muito feliz de poder voltar a esse assunto dessa maneira que é a que eu amo. E que eu acho que é a melhor coisa que eu sei fazer. Espero que vocês tenham gostado. E sabem que é muito louco. Eu senti friozinho na barriga de novo. Tô muito feliz. Ó, no intervalo agora a gente entra de novo, tá bom? Beijo.